Olá pessoal da CJBR e também do canal The Vlog Games, aqui é a Solange Ih, meu Deus, eu estou olhando atrás da web com essa... Caralho, mano, isso aqui é horrível A minha vó que colocou só esse negócio aqui de oncinha Que tosco essa... O vídeo, nossa, vocês estão vendo muito a minha cara amassada Pois é, cara, eu... É um unboxing surpreendente pra mim O que que tem isso aqui, ou o que que tem dentro disso aqui, né, na verdade É... A minha vó tava aqui de boa, eu acho que eu tava fazendo o quê? Eu acho que eu tava ouvindo umas K-pop pango da vida Tarzan 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 Eu tava ouvindo música Ou eu tava no Twitter, eu sei lá É de manhã... É, de manhã, aspas, né, meio-dia Né? Mas... E daí veio, assim, minha vó falou assim Nossa, chegou um negócio pra você me encomenda pra você Eu... Eu... Hã? Encomenda pra mim? Como assim? Não entendi Essa peça que você queria? Essa peça que você queria? Como assim? Não entendi Agora eu quero relaxar Enfim É... Chegou aqui A encomenda pro... É de Hong Kong Hong Kong Hong Kong Caralho, mano Chegou agora Então eu vou explicar o caso pra vocês Enquanto eu vou abrindo essa belezoca aqui Meu aniversário foi em abril Pra quem não sabe Eu espero não tá cortando nada Cortando o jogo aqui Que é um jogo, né? Então meu aniversário foi em abril E a minha mãe queria me dar um presente Sim, né? Minha mãe... Filha, deixa eu te dar um presente Não sei o que E eu pensei Um presente O que que eu vou querer? Um presente O que que eu vou querer? Sim, eu vou querer O novo joguinho aí de 3DS, né? Você sabe? 3DS Só que eu tinha duas alternativas Ou usar o cartão e comprar Pela eShop Mas o problema de você comprar pela eShop É que vai ser vinculado só neste console Entendeu? Se eu trocar de console de 3DS Fudeu Perdi E eu gosto de ter os cartuchinhos, né? Bonitinhos E daí ela falou Não, então acho melhor Eu comprar A gente comprar num lugar Como esse era anunçamento, né? Desse jogo aí Eu fui no Mario Na Mario Naquele Mario 233 1, 2, 3 Parece o nome de puteiro Tirando o Mario Só o número 3, 3, 6 Então puteiro na cidade Chamaram 4, 4, 3, 3, 3, 3 Enfim Parece E daí é bem Clandestino Mas alguns amigos da Xbox Live Compraram lá Importaram lá o jogo Quando não tem jogo aqui Que fica claro Porque se eu tivesse Na Joinville Games Eu teria pego Como eu peguei O Donkey Kong e Caltrin Na Joinville Games, né? O Resident Evil também O Revelations, né? Peguei na Joinville Games Mas enfim Não tinha E era lançamento Até perguntei pra alemão Não tinha Ah, puta Tem que importar Daí eu importei E demorou, sei lá Em abril Demorou 4 meses Eu pensei Então vou ter que ir lá Ligar pra estornar O valor lá do negócio Mas Eu fui deixando passar E chegou finalmente O jogo Que é o Yoshi Island Olha só Yoshi Island Esse jogo aqui Eu queria muito jogar Eu tava puta Não vou conseguir Porque assim Eles estornam certinho Não tem rolo, né? Se eles já são acostumados Com essas merda De extraviar De cair no navio Cair na água Sei lá A peça que eu queria Não chegar E daí Tipo Eu ligo lá Eu falo lá com eles Lá Manda os inglês Bem toscão E os caras vão lá Me respondem com inglês Toscão Ó, beleza Mas o foda É que esse jogo É difícil de conseguir Aqui no Brasil Entendeu? Ainda E Enfim Eu consegui Ganhei de presente Finalmente Aniversário da minha mãe Obrigada mãe E muita gente Fica pedindo vídeo Pra minha mãe E ela tá um pouquinho Ocupada ultimamente Mas Daqui a pouco A gente vai lançar Alguns vídeos Com ela Eu sei que vocês gostam Muito dela Vocês gostam Muito da minha avó Vocês gostam Muito da minha família Que isso gente Vocês gostam Muito da minha família Então Eu gosto da minha avó Da minha mãe Vocês gostam de mim Eu acho Mas esse unboxing Totalmente inesperado Eu acho que Quando um unboxing É inesperado Ele é especial E eu lembro que O último unboxing Que eu fiz de jogo De DS 3DS Foi uma merda Porque eu tava com sono E ainda tô com sono Vocês tão vendo Minha cara amassada Eu gosto de deixar Minhas caixinhas colecionadinhas Vamos lá Abre 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 pegar E aí está Abertinho Agora vocês podem ver Um pouco melhor Né E vamos ver Se tem manual Aqui Sempre a Nintendo Capricha Nessas capas Aí Nossa mano Nossa cara Ou eu tô fraca Tô ridiculamente fraca Meu Eu só acho Muito engraçado Aqui Tipo É uma puta caixa Pra um cartuchinho Se desse tamanho Vamos ver aqui O que que temos Ah Poxa Pensei que eu ia receber Um manual coloridinho Mas é um manual Tipo Cagado Sei gente Muita gente falou No inbox do Infamous Second Son Lá Que eu fiz Se quiser Ver lá O box lá Do PS4 do Infamous Tá no canal Que tipo Poxa É que corta o jogo Mas a gente Sempre quer Né Ter um Um pluszinho A mais Enfim Poxa Mas olha só Os cartuchinhos Eles poderiam ser Um pouquinho mais bonitinhos Olha só Como eles são Todos bonitinhos Né Vou mostrar aqui Pra vocês Todos aqui Que eu tenho São todos bonitinhos E o do Yoshi É bem simples É bem simples Sonic Temos do Pokémon Temos O do King Kong Que é bonitinho Cês tão vendo É simplesinho Mas é mais bonito Temos do Pokémon Black Que é foda Eu adoro Essa aqui Do Pokémon Black Por isso que eu fiquei Tão irritado Naquela unboxing E algumas pessoas Não entenderam Mas é que é foda Né Temos aqui O Resletivo Que é o Resletivo Né É bem legal Temos o Kid Icarus E Sei lá Rodou o King Kong Eu vou rodar Já um joguinho Aqui pra vocês Né Pra não ficar Só nesse unboxing E tudo mais Mas é isso daí É Assinante Você tá fazendo muito unboxing É que cara É porque assim Né É Tá vindo tudo Assim De aniversário Tá vindo tudo depois Né Então Eu tô fazendo Um unboxing mesmo E É bom É bom Vai dizer que não é bom Para gente Unbox Se vocês gostam Das minhas unbox Eu sei bem E se vocês curtiram Essa unboxing também Dê o like E o favorito O like de vocês O marcar como joinha Ajuda pra caramba Na divulgação do canal E na Divulgação dos vídeos Que são diários Agora Então Quem não tá inscrito No canal Se inscreva Porque é de gameplays Né Canais de games Tem vlog Como eu tenho unboxing Vlog Vou falar um pouco de anime Cultura pop Nerdistas Em geral Beleza Me sigam no twitter E curtam a fanpage Que lá eu posso postar Algumas coisas do jogo Eu só não posso fazer Gameplay Muito desse jogo Porque eu não tenho Placa de captura Pro 3ds Mas eu vou mostrar Aqui pra vocês Como que É mais ou menos E vocês vão ficar aqui Com um pouco do jogo Pro final do vídeo Então eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui galera É gente O gráfico não tá lá O gráfico não A imagem de vocês Não tá lá Essas coisas Porque o gráfico Tá bem legal Mas só pra vocês verem Como que é o jogo Meu Deus Eu lembro que eu tinha Um ódio mortal Desse Mario bebê Eu nem tô vendo Direito as porras Aqui ó Ó A porra do Do Mario aí Ah dá pra chocar um ovo Ah tá Aqui ó Nossa Esse aqui era um clássico Do Super Nintendo Eu lembro que eu loucava Muito esse jogo Na época do Super Nintendo Meu Deus do céu Ai que emoção Então é isso aí galera Ai Obrigada mãe Esse aqui foi atrasado Esse presente Mas poxa Adorei pra caramba Ai meu Deus De presente é mais gostoso Meu Deus Eu tô felizassa Ainda mais que eu não esperava Tipo Mesmo Então é isso aí galera Vocês viram o joguinho Funcionando aqui Pena que eu não tenho Placa de captura De 3DS Pena Mas enfim É isso aí galera Valeu aí Falou Até mais Tchau Fui